Dezenove horas e um minuto Sim, o tempo está feio e a chuva já tá vindo Eu não quero nem saber, não me importa, eu já tô indo Sim, o tempo está feio e a chuva já tá vindo Eu não quero nem saber, não me importa, eu já tô indo, moça Me convido pra bailar, eu saio meio caindo Deixo a tristeza meu lado, não me importa, eu já tô indo Chego no meio da sala, eu sou alegre e sorrindo Com as prendas do meu braço, não me importa, eu já tô indo Sim, o tempo está feio e a chuva já tá vindo Eu não quero nem saber, não me importa, eu já tô indo Sim, o tempo está feio e a chuva já tá vindo Eu não quero nem saber, não me importa, eu já tô indo Ô moçada, quem quiser me convidar, pode esperar que já tô indo Eu sou que nem galo novo, que cada eu vou aprendo Trabalhar com as gurias, não me importa, eu já tô indo No mundo vivo, eu vou cantando, alegria vou transmitindo Me chamo para cantar, não me importa, eu já tô indo Se o tempo está feio e a chuva já tá vindo Eu não quero nem saber, não me importa, eu já tô indo E se o tempo está feio e a chuva já tá vindo Eu não quero nem saber, não me importa, eu já tô indo Eu não quero nem saber, não me importa, eu já tô indo O meu nome é Alberi, eu sou pequeno, mas eu sou bagual Eu sou criado de soledade, daquela localidade do velho barro casal Sou Alberi, sou Alberi, sou criado de soledade E hoje tô morando aqui Se você tem um programa, me chama, que jeito eu tô Eu sou lá de soledade, sou gaúcho e pelhador Trago na mente os conselhos do papai E não esqueço o ensinamento do vovô Sou Alberi, sou Alberi, sou criado de soledade E hoje tô morando aqui Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda e também com os meus filhinhos Não esqueço e trouxe junto o meu amigo Chiquinho Sou Alberi, sou Alberi, sou criado de soledade E hoje tô morando aqui Eu sou lá de soledade, sou gaúcho e pelhador Fui morar lá na cidade com fama de trovador Foi ali que eu percebi que o velho bicho pegou Sou Alberi, sou Alberi, sou criado de soledade E hoje tô morando aqui Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda e também com os meus filhinhos Não esqueço e trouxe junto o meu amigo Chiquinho Sou Alberi, sou Alberi, sou criado de soledade E hoje tô morando aqui Eu sou lá de soledade, sou gaúcho e pelhador Fui morar lá na cidade com fama de trovador Foi ali que eu percebi que o velho bicho pegou Sou Alberi, sou Alberi, sou criado de soledade E hoje tô morando aqui Rádio Carreta Velha com uma rádio de bombacha Dezenove horas e sete minutos Estes versos que eu canto é uma biografia De uma pessoa notável pela sua simpatia É um lutador, um guerreiro rico que foi pobre um dia Prosperou por ter talento e lutar com teimosia Pra chegar onde chegou este homem poderoso Os labirintos da vida enfrentaste corajoso Foi preciso, foi exato, exigente e cauteloso Parabéns por teu sucesso, exemplo maravilhoso A Rádio Carreta Velha Uma rádio de bombacha Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Temos de volta Boa tarde Caxias Boa tarde Merro Grande Boa tarde Paraná Boa tarde Santa Catarina Boa tarde São Paulo Boa tarde Mato Grosso Boa tarde Bahia Boa tarde amigos e amigas de todas as querências Estamos hoje dia dezessete de julho De junho, é de junho, né? Dezessete de junho, quarta-feira Palanqueado com mais um programa Repontando Tradições E aqui em Caxias hoje choveu muito Muita chuva Mas foi muita chuva em todo o Rio Grande do Sul, né? Mas mais forte foi, acho que aqui em Caxias Aqui na Serra Gaúcha, né? Despejou água desde as duas horas da madrugada Até agora, né? Não parou Minuto sequer, né? Hoje tivemos uma caminhada aí, né? Eu e a Penda Regina, aí no Hospital Geral Mas foi abaixo de água, né? Vamos cumprimentar nossos amigos, nossas amigas que já estão aí com nós Palanqueado, tomando um chimarrão com nós, né? Nessa noite chuvosa, né? Marcela Ribeiro, boa noite, amigo Albeli de Matos Boa noite, Marcela Um grande abraço pra você e a família Aí em Porto Alegre Na capital de todos os gaúchos Palanqueadinha aí com nós Nosso muito obrigado Um grande abraço Pra vocês todos aí em Porto Alegre Aline Razier Também de Porto Alegre Boa noite, como está a dona Regina Depois da químio Caidinha, né, Aline? Tá caidinha Mas tá bem, tá bem Tá reposando, né? O remédio dá muito sono, né? Tá reposando Depois de cinco horas de tratamento, né? Entramos lá a uma hora É, quase cinco horas Saímos a cinco, né? Quase cinco horas de tratamento, né? Mas, graças a Deus Tá recebendo tratamento bem Quero agradecer toda a equipe da Oncologia Lá de... Do Hospital Geral aqui de Caxias do Sul Que atende toda a Serra Gaúcha aí, né? É, então, um grande abraço A todos os enfermeiros, atendentes, né? Do Hospital Geral Que tem um atendimento muito bom Mas muito bom mesmo, né? E estamos sendo muito bem atendidos Quase um ano já de tratamento lá É... E muito bem atendidos Eu não tenho nada, nada pra mim me queixar, né? Nada que possa desabonar o trabalho É... É... Do pessoal do Hospital Geral Aldaciris Cariote Buenas, meu amigo Alberi e Prenda Regina Estamos palanqueados no programa Repontante asções No melhor... No melhor do garrão do Brasil Rádio Carreta Velha Um abraço a todos Um ótimo final de semana Obrigado, meu amigo Meu irmão Aldaciris Cariote Um grande abraço pra você e a família Que Deus te abençoe sempre Você, a dona... Agora me esqueci o nome da prenda dele Meu Deus do céu, né? Me ajude aí, né? Acho que só a mãe que... É... Que... Né? É... Mas um grande abraço pra você e a tua prenda aí Me perdoe aí Porque a minha cabeça hoje não tá funcionando direito, né? Ademiro Chum Boa noite, amigo Alberi Este é... Rádio... Aí me lembrei do meu finado pai Que tinha um parecido E vivia escutando o Abelino Acho que este é o nome O finado... O Mério Duarte Ah, o Mério Duarte, né? É, o Abelino e o Mério Duarte Eram os mais antigos aqui de Caxias do Sul, né? E esse rádio aqui é daqueles ainda Abatei... Aliás, a pilha E a luz, né? Ele tanto funcionava a pilha Como funcionava a luz Esse aqui, né? E ainda funciona A luz funciona A pilha eu não testei ainda, né? Mas a luz ainda funciona Esse dia ainda peguei É... Engraçado que ele pega As rádios lá do Paraguai Da Argentina Do Uruguai Né? Esse radião aqui Nunca mais uma coisa boa que nem isso aí Nunca mais, né? Ele pega ainda Tem as frequências aí, né? Das faixas, né? Troca de faixa, né? Juli Matos Boa noite, amigo Averi de Matos Tudo bem? Temos palanqueado contigo Eu e meus bodes Temos no galpão Esquentando o bode Tá cuspindo fogo Mas que barbaridade Olha aí, ó Eita vasqueira, né? Cuidado pra não queimar Não é cavanhaque aí dos bodes, né? Bode sem cavanhaque Não é bode, né? Cuidado aí com esses bodes Um grande abraço Parente velho Não, meus parentes Eles não são fracos Não são fracos É... Guasca Uruguaiana Buenas, amigo Boa noite Bom final de semana Ao amigo e à família Um abraço De Uruguaiana André Humorista Olha aí, ó André Humorista Aí de Uruguaiana Palanqueadinho com nós aí Um grande abraço Pra você e à família Adelar Borges Boa noite Boa noite, Adelar Obrigado pela companhia Meu amigo Adelar Borges Aí da Rádio Magaúcha Um forte quebra-costela Pra você Pra Dudinha Né? E pra todos aí no teu rancho Tá bom? Um grande abraço Altino Albino Boa noite, meu amigo Tudo bem? Com a família Tudo certo, meu amigo Altino Um grande abraço Pra você e à família Obrigado da companhia Tô mais congelado Do que pinguim de geladeira Meu amigo lá do Uruguaiana Aline Razer Que Deus ilumine Amém, Aline Obrigado pela companhia, Aline Obrigado pelo carinho Obrigado pelo apoio É um grande abraço Pra você e à família Que Deus te abençoe E sempre aí Você e à tua família também Tá bom, Aline? Maria Terezinha Jardim Maria Tereza Boa noite, amigo Eu sou de Santo Ângelo Olha aí, ó Muito obrigado pela companhia Maria Tereza Jardim Um grande abraço Pra você aí em Santo Ângelo Será que é parente do Pedro Jardim? Hã? É, aqui nós temos o Pedro Jardim Agora tá na praia, né? Um grande amigo meu aí, né? E o meu amigo lá do Uruguaiana Os pinguins estão tomando chimarrão Para esquentar É verdade, né? Malvina Arriveiro Deus no comando Vai dar tudo certo Obrigado, querida amiga Malvina Um grande abraço pra você Pro Paulo e pra toda a família aí Né? Um abraço do tamanho do Uruguaiana Não sai daí Que vai toda a programação de hoje Pra vocês aí Tá bom? Aldacir Scariota Dona Nilza Dona Nilza Obrigado, Aldacir É que a cabeça do Gaúcho Robeli Hoje, né? Tá meia confusa aí, né? Cinco horas lá Sentado num banquinho Lá no Hospital Geral, né? Deixa o Indiovéio meio tonto Né? Mas é preciso É preciso Né? E não tem outro jeito É... O meu chimarrão é mais Entupido do que pia de banheiro Hã? Que tal, né? É... Josimar Ferreira Lá da Paraíba Tá aí palanqueado Com nós Muito obrigado Um grande abraço Ao amigo Josimar Aí, a família dele Lá Na Paraíba E a Laurinha Nunes Tá aí com nós, né? A Laurinha Nunes Boa noite Tudo bem com você? É... Laura Nunes É... Campo Grande Mato Grosso Laura Nunes Milionário Roda Não tem um milionário aqui Não tem um milionário Né? Deixa eu dar um... Quem é que vai cantar pra nós agora? Hã? É... Não, não, não É esse aqui agora É esse aqui Também não Também não O que que deu aqui agora? O que que deu? Agora tá se governando aqui Meu... É... Meu Zara aqui Eu não tinha programado Esse aqui Mas é... Vamos colocar esse aqui então Saímos no trote Voltando no galope Quem não conhece a coisa Tá querendo eu conhecer Mas a coisa está guardada E eu não deixo ninguém ver Muita gente quer a coisa Mas a coisa eu não vou dar Essa coisa está guardada Só deixo elas pegadas Essa coisa que eu falo Eu não quero me engarrar Mas foi muito admirada Desde o tempo de fiar Aquele que viu a coisa Deu um jeito de pegar Mas a coisa está guardada Só deixo elas pegadas Certa vez fui no roteiro Na minha terra em bacaria Mas encontrei uma moça Que há muito tempo não via Convidei para dançar Ela veio com alegria Para ver a coisa boa Que somente ela queria Um abraço a minha alma em brasão Buja! Essa coisa que eu falo Assim não tô de brincadeira Que é um dedinho Pai chora No pantano do menino Quem maldeceu a coisa Acordou na gasolina E agora dei de presente Para a moça dançadeira Essa coisa que eu falo A coisa que eu falo É pôde ou não, companheiro? Dezenove horas e dezenove minutos A rádio Carreca Velha Uma rádio de bombacha Temperatura 12 graus Eu tenho pensado tanto As zebras que tenho idade Minha mãe quase garante Eu não tô enfeitiçado Eu trabalho que nem louco Cada vez mais apertado Se é que existe o olho grande É o mal que tem me judiado Não é praga de madrinha Porque não fui batizado Por não fazer comunhão Eu não pude ser prismado Talvez por eu ser pagão Que Deus não tem me ajudado Os filhos da minha mãe É só eu o pobretão Meus irmãos têm casa boa Carro que vale um milhão Eu moro numa meia água Travada num ladeirão Quando chove as goteiras Me tira a concentração Então é praga de madrinha Porque não fui batizado Por não fazer comunhão Eu não pude ser primado Talvez por eu ser pagão Que Deus não tem me ajudado Uma noite eu posei fora Vejam só o resultado De manhã cheguei em casa Meu cafofo estancarado Fogão, água, sem bujão Os ladrões tinham levado Banheiro, quarto e cozinha Estava todo bagunçado Não é praga de madrinha Porque não fui batizado Por não fazer comunhão Eu não pude ser prismado Talvez por eu ser pagão Que Deus não tem me ajudado Liguei pra chiquita velha Com quem eu tinha pousado A vivo me respondia Fora de área eu desligado Fui lhe contar pessoalmente Voltei pra casa pasmado Encontrei na casa dela O que tinha eu me levado Não é praga de madrinha Porque não fui batizado Por não fazer comunhão Eu não pude ser prismado Talvez por eu ser pagão Que Deus não tem me ajudado Tradição Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho Repontando tradições Alô, alô, queridos ouvintes Do programa Repontando tradições Aqui é o cantor Walter Moraes Tu está ouvindo o comunicador Alberi de Matos O Teixeirinha da Serra Gaúcha Um abraço do Walter Moraes Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando tradições Repontando tradições José Carlos de Lemos Meu amigo Azambu já está aí com nós Grande cantor, grande radialista Violonista, toca bem uma barba Abraço, amigo Alberi Aqui é o José Lemos Azambuja Deus é pai e Nossa Senhora é mãe Eles vão cuidar da prenda Regina Eles são os médicos dos médicos E ela vai melhorar Com certeza, né, meu amigo Azambuja é tudo que a gente pede Aí pro Papai do Céu, aí, né É que nós Nós abençoe, né É uma luta Difícil, difícil Muito difícil Mas Agarradito na mão de Deus A gente cai e levanta E seguimos em frente Com a graça de Deus Um grande abraço, meu amigo Sucesso sempre Quando devem tomar um chimarrão Com o gaúcho alberique, tá bom? Grande abraço pra você e a família aí E sucesso na tua trajetória, né Meu amigo aí de Uruguaiana Já compartilhei Outra beleza Desejo melhor a sua esposa Obrigado, meu amigo aí de Uruguaiana Tá aí palanqueado com nós aí, né Quem é que canta pra nós aí? Baitaca? Saímos no trote e voltemos no galopio Porque hoje é sexta-feira Esse é o Rio Grande De sempre Pra quem conserva a cultura Música 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 E o Rio Grande do Ginete do Campeiro E o Rio Grande da Boiada e da Carreta E o Rio Grande do Arroz a Carreteiro E o Rio Grande de Rafa Nela Preta E o Rio Grande da Imponência do Galo E o Rio Grande dos Dias de Marcação E o Rio Grande do Pela Pé e a Cavalo E o Rio Grande do Tempo do Peligão E o Rio Grande do Pela 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 E o Rio Grande do Tempo do Peligão Levo meu Rio Grande, defendo o Rio Grande Levo meu Rio Grande dentro do meu coração Levo meu Rio Grande, defendo o Rio Grande Canto pra manter a nossa pura tradição Levo meu Rio Grande, defendo o Rio Grande Levo meu Rio Grande dentro do meu coração Levo meu Rio Grande, defendo o Rio Grande Canto pra manter a nossa pura tradição E aí, o seu francão do Rio Grande vai ver sempre, parceiro, né? A luta ranta, tia! Rio Grande do Rio, seu Pé Guerreiro! Rio Grande, tu jamais serás vencido, Rio Grande da faca marca coqueira, Rio Grande nos bailes deixam batido, Rio Grande da ruína missioneira, Rio Grande igual a tu não tem ouro, Rio Grande no pialo de bolhadeira, Rio Grande lá bota garrão de pôdeo, Rio Grande no pialo de bolhadeira, Rio Grande lá bota garrão de pôdeo, meu Rio Grande defenda o Rio Grande, Levo meu Rio Grande dentro do meu coração, amo meu Rio Grande, defendo o Rio Grande, canto pra manter a nossa pura tradição, amo meu Rio Grande, defendo o Rio Grande, levo meu Rio Grande dentro do meu coração, amo meu Rio Grande, defendo o Rio Grande, Canto pra manter a nossa pura tradição Quando Deus nos avisa, saúde, não fechamos o garrão do banheiro É o lugar do cor de amarelo E o grande da carreira em Cachareta E o grande da cambora em Fumaçada E o grande da inspiração de um poeta E o grande do rodeio em Gineteada E o grande da estância grande tropilha E o grande do rinho e taura de fato E o grande da semana farropilha E o grande do gaúcho maragata E o grande da semana farropilha E o grande do gaúcho maragata E o grande do rinho e taura de fato Lava o meu rio grande dentro do meu coração Lava o meu rio grande, defendo o rio grande Canto pra manter a nossa pura tradição Lava o meu rio grande, defendo o rio grande Lava o meu rio grande dentro do meu coração Lava o meu rio grande, defendo o rio grande Canto pra manter a nossa pura tradição Dezenove horas e vinte e nove minutos Vamos que vamos! Quem olhar pra o meu semblante, logo nota meus defeitos Eu sei que não sou perfeito, mas eu tenho um adumbão Este jeito amalucado, identifica meu chucrismo A gaita, meu catecismo e as cantigas abraçam E uns me chamam de louco, de ventena e boca funda Que sou igual taio na bunda, encalmada quando senta Outros me chamam de taura, que às vezes peleia no escuro Eu sou macho pelo duro, com lixo e guanda nas ventas Eu não aceito que um tipo me chame de burro e tonto Pra cantar sempre estou pronto, no meu herça carco fundo Não sou o Adolão de Rico, me chamo João Missioneiro Não sou igual o dinheiro, este é bom pra todo mundo Eu sou o docinho das Chinas, franzeia sou peste e traga Que nem no inferno tem vaga, pra minha alma chameira Se tocar de ireto ao céu, só lido sem chinareto Menegos faço um gritando E refugio na porteira Se tenho fico contente, se não tenho sou parceiro Porque um burro e missioneiro é igual a falta ao tacho Quando grudo na cordona, toco e canto a minha terra Sou mais um chucro que verra, num astor pulho bem macho Cantor de verso pagual, sei das manhas do namoro Trouxe igual coro de toro, que a golpe não rebenta Nos cambichos de campanha, corroendo o tema impunia Se as lichas for pra liria, trabalhará sua rosguenta E é mais ou menos assim, aí pras bandas da Vossoroca É o Beti Lourenço E é o balanço desta cordona missioneira Eu quero ter esta homenagem agonizada no balanço Ao amigo Jader, ao Marinho Mórba e ao Japão na matéria Tradição, causos e músicas do cancioneiro Gaúcho Repontando Tradições Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Você está na sua Rádio Carreta Velha Te aproxega, Vivente Te aproxega, Vivente É Rádio Carreta Velha, através do Facebook Aliás, eu quero deixar um recado aí para os nossos amigos Que estão aí palanqueados com nós Estão raqueando meus Facebook Raquearam também uma página da fila do Teixeirinho Uma página do Teixeirinho aí foi raqueada também Eu só quero avisar, meus amigos Se caso raquearem esse aqui, vão para o outro Vão para o outro, para o Alberi 2, Alberi 3, Alberi 4 Quanto mais raquearem, mais nós vamos abrir Facebook Até que o Facebook tome vergonha na cara E proteja as contas de quem é cidadão de bem Porque de bandido parece que eles protegem Mas de cidadão de bem o Facebook parece que não faz nada Denunciei para eles, pedi o que houve, o que não houve Nada, resposta nenhuma Porque você só fala com máquina É muito bom Não posso deixar, não posso desfazer também Porque é uma ferramenta boa Mas tem que ter mais atenção, mais responsabilidade Se a gente fizer qualquer coisa errada aqui Sermos punidos Agora eles fazem coisa errada e nada acontece com eles Ah, vão se catar Cristiano Postai, desejo melhor a sua esposa Obrigado, meu amigo Cristiano Postai Um grande abraço para você Para você e a família Aí no Vale do Caí Tem que conhecer esse guri Tem que ir lá dar um abraço nele Tem que ir lá dar um abraço Parece que ele é cadeirante, se não me engano Tem que ir lá dar um abraço nesse vivente Me perdoe, Cristiano Era para mim ter ido já Mas é muita correria aí Não consegui ainda Mas uma hora dessa eu vou tirar um tempinho Vou descer aí para o Caí Vou visitar todo mundo aí E quero, olha, mais uma Quero trazer meu cavalo velho carregado de bergamota Porque eu adoro bergamota Laranja não Laranja eu como Mas não muito Agora bergamota Uma bergamota com chimarrão Coisa boa Emanuelos Teclados Boa noite amigo Grande abraço De floresta Pernambuco Bom final de semana Para o amigo e a família Obrigado meu amigo Um grande abraço Para você aí Floresta no Pernambuco Palanqueadito com nós aí Nosso muito obrigado Um abraço Um abraço do tamanho do Rio Grande Para você aí Emanuelos Teclados Já compartilhei a tradição gaúcha Coisa boa Coisa boa Um grande abraço Sucesso para você aí Tá bom? Na tua caminhada aí Laura Nunes Oi Boa noite Tudo bem com você Bobinho Ah não está escrito Bobinho aqui Um abraço Regina de Mato Laura Nunes Campo Grande Mato Vos Laura Nunes Saúde e paz Abençoe sua vida Amém Querida amiga Um grande abraço Para você Para o papai Oswalter aí Tá bom? Deus abençoe você Né? E eu garanto Que ela está dizendo lá Bobinho Eu brinco com a Laurinha aí Porque ela sabe Né? Que ela mora No nosso coração aqui Né? De toda a família aqui Emanuelos Teclado Uma Uma com Roberto Mendes Por gentileza amigo Mas com certeza Não sai daí Que daqui a pouquinho já Roberto Mendes Aliás quero mandar um abraço Para ele Que está lá no Machadinho Agora né? Prenda Regina Prenda Regina Agora eu tirei ela da cama Aqui Estou derrubando o galopão velho O som velho Tudo bagual aqui Né? É Tiremos da mesa aqui Agora coloquei Nas caixas de som Aqui de som velho Bem bagual aqui dentro De casa Né? Eita Sai do estúdio Aqui vai Vai serra abaixo Tirei até E noras que estão aqui Aí em Curitiba Palanqueadito Com nós Eita lá Coisa boa Vai falar em Curitiba Quero mandar um abraço Mandar um abraço Aí para o Fernando Campeiro Né? Para o Fernando Campeiro Também aí em Curitiba E todos os nossos amigos Aí de Curitiba Né? Em Manoelos Teclás Aqui em Pernambuco Chovendo 22 mortos Amigos 23 feridos E 12 desaparecidos Que tragédia Né, Manoel? Eu estou acompanhando aqui Nesse momento Eu estou olhando o jornal Aqui que está passando Aqui, né? É Então A gente fica muito triste Estou acompanhando Né? Aqui nós estamos Acompanhando Essa tragédia Em Pernambuco Né? É A chuvarada Que está caindo aí Que não dá trégua Faz quantos meses Já que está chovendo Em uma localidade Que é de pouca chuva Né? Um semiárido aí, né? E agora Resolveu Cair tudo De uma vez só, né? É muito triste Muito triste mesmo De coração A gente olha Eu olho porque está ligado Aquela TV ali, né? Porque eu gosto das notícias Né? Gosto de notícias mesmo É a única coisa que eu gosto De televisão É notícia Mais nada Mas É triste a gente ver isso Né? Não poder fazer nada Não tem o que fazer Contra a natureza Não tem Aí diz Ah, mas não sei o que Não tem Não adianta Não adianta Pode até remover Aquelas pessoas de lá Né? Levar para outro lugar Mas Onde é que as pessoas Estão salvas Nos morros Desmorona Lá embaixo Onde é plano A água Sobe Né? Então vai fazer o que? Né? É só por Deus mesmo Né? Às vezes Ah, mas os governos Tudo bem Às vezes dá para evitar Alguma coisa Mas O que vem de Deus Dificilmente Né? E o culpado Somos nós mesmos Todos nós Não aquele povo Do Pernambuco Nós aqui Todos nós Né? Do planeta inteiro Somos culpados disso Né? Mas É a evolução É o progresso É Chacoalhada Gaita Velha Mas aqui é assim mesmo Né? Meu amigo Emanuel Assunção Prestes Dematos Meu parente Está aí palanqueado Com nós Abraço a Herta Souza O Adelar Borges Aí mandando um abraço Para a Herta Souza E o Assunção Prestes Meu parente Aí também Seja bem-vindo Parente Velho Um grande abraço Para você e a família Cristiano Postal Eu vou compartilhar a live Obrigado meu amiguinho Deus te abençoe sempre Tá bom Cristiano? E ele é gremista Né? É Ele é gremista Né? Ah Pois é o gremio O que será que deu Com o Roger? Ah Pois é o Roger Um bom treinador Eu gostava do Roger E não está conseguindo Levar o gremio Para frente Né? É E o Inter está dando Um show aí A barbaridade Bem feito Bem feito É para aquele cara Que comenta lá Na band Esqueci o nome dele Não Só tem paulista Na cabeça Agora Tinha três E o Inter estava subindo Estava lá em quinto Nem falaram Né? E agora Eu quero ver se ele vai falar Está em terceiro Está em terceiro Não Tem uns gaúchos Lá dando coito Lá também Ah Ah Mas tem Deixa ver aí Não importa quem seja Mas é gaúcho Seja do Inter Seja do Grêmio Né? Tem que estar lá na cabeça Deixa ver quem mais Vai cantar para nós aí Adão da Gaita Saímos no trote E voltemos no galope Não sai daí Que hoje é Sexta-feira Solta aí Vamos lá Ih, mas o que que deu? Vamos lá Cadê se está que eu vou-me embora Eu vou-me embora Para a fronteira Para comer churrasco gordo E tomar café de chaleira Mas esse está que eu vou-me embora Eu vou-me embora Para a fronteira Mas eu hei de levar comigo Este chote laranjeira E tem um segredo por dentro É uma voltinha por fora E uma voltinha no centro Mas eu te disse laranjeira É que tu não botasse flor Eu também sou pequenininho Carregadinho de amor Mas eu te disse laranjeira É que tu não botasse flor Eu também sou pequenininho Carregadinho de amor A Rádio Carita Velha Uma Rádio de Lombaço Vamos lá Vamos lá Santa Regina Até que toda minha presa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que o bailão vai nisso agora Vamos lá 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A Rádio Carreta Velha é uma rádio de Bombacha. O baileu da minha terra é mais ou menos assim. Começa bem no começo e só termina no fim. Uma sanfona rasgada, fofórofirififim. Eu vou dando uma manchada, a noitada está pra mim. O salão meio escuro, o negócio fica bom. Eu a casco uma guria, cinturinha de vilão, encosto ela no peito e na palma da minha mão. Quando ela apela pelas tantas, sanfoneira no mundo tom, arrepia na sanfona, capricha no barreirão. O povo todo saplão, o povo todo saplau que pega fogo no salão. Todo mundo bate palma, cinturinha de vilão. Um abraço ao Mauro. Mauro Souza, grande comunicador. O baileu da minha terra é diferente daqui. Quem tá fora quer entrar, quem já entrou não quer sair. Depois do fã da água esquenta vai até o sol surgir. Marido perde as mulheres, vai esquecer do guri. Com tantas prendas bonitas, não fica ninguém parado. Não há coração que aguenta, um gaiteiro apaixonado. Quem vem pro baile solteiro, volta pra casa casado. Quando ela apela pelas tantas, sanfoneira no mundo tom, arrepia na sanfona, capricha no barreirão. O povo todo saplau que pega fogo no salão. Todo mundo bate palma, sanfoneira no cabra bom. O baileu da minha terra é diferente daqui. Quem tá fora quer entrar, quem já entrou não quer sair. Depois do fã da água esquenta vai até o sol surgir. Marido perde as mulheres, vai esquecer do guri. Com tantas prendas bonitas, não fica ninguém parado. Não há coração que aguenta, um gaiteiro apaixonado. Quem vem pro baile solteiro, volta pra casa casado. Quando ela apela pelas tantas, sanfoneira no mundo tom, arrepia na sanfona, capricha no barreirão. O povo todo saplau que pega fogo no salão. Todo mundo bate palma, sanfoneira no cabra bom. Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho. Repontando Tradições. Repontando Tradições. O Mauro Souza tá aí com nó, né? Ele tá pedindo uma do velho milongueiro aqui, né? Um grande abraço pro Mauro Souza. Grande comunicador, grande jornalista, né? E um grande amigo também, né? Então vai aí pro Mauro Souza. Velho milongueiro, retrato do meu pai. Rádio Carreca Melha. Uma rádio de bombacha. Muito obrigado, meu pai, por me fazer cantador. Alegre igual ao senhor, divertido e brincalhão. Com ideia de campeão, apurado igual a sua. E fazer versos pra lua em noites de solidão. E fazer versos pra lua em noites de solidão. Velho milongueiro, aí que me refia. Dezenove horas e cinquenta e dois minutos. Temperatura doze graus. Não me fez fino nem grosso, nem redondo e nem quadrado. Me fez um tipo alinhado, mais ou menos do seu jeito. E sabe impor o respeito em qualquer parte que ande. E o mundo enxerga o rio grande quando abro este meu peito. E o mundo enxerga o rio grande quando abro este meu peito. Dezenove horas e cinquenta e três minutos. Aí, velho milongueiro, né? Eita lasqueira aí. Foi pro Mauro, o Mauro Souza aí que tá aí palanqueado com o nosso. Muito obrigado, Mauro. Né? E vamos, é, vendo mais aqui. Deixa eu dar uma olhadinha quem é que eu tinha visto aqui que eu ia colocar, cantar pra nós aqui, né? Ele desceu do palco agora, não vai ser fácil pegar ele aqui, né? Eita, lasqueira, já fugiu, já fugiu, né? Não adianta. Vamos dar uma olhada nos recadinhos aqui, para nós não ficar devendo o recado aqui, daqui a pouco não abre mais. É, deixa eu dar uma olhada aqui. O Emanuel, meu sentimento é a família das pessoas desaparecidas? Com certeza, né? Aí, né? Aí no Pernambuco, né? Rodimar, boa noite, Moroê. Opa, já atualizou aqui. Moro em Pimenta Bueno, em Rondônia. Olha aí, um grande abraço ao Rudimar, que está aí em Rondônia, né? Eu estive aí em Porto Velho, em Rondônia, há muitos anos atrás, né? Cristiano do Prado, boa noite, amigo Abelinho, um forte abraço. Ô, meu amigo Cristiano do Prado, deixa eu abrir aqui. Opa, segura aí, segura, segura. Ô, segura, segura. Ah, mas disparou a carroça hoje, mas que bárbara. Tio Antunes da Silva, abraço, boa noite, sucesso. Tio Silva, Joinville, Santa Catarina. E aí, palanqueado com nós aí, o Tito Antunes da Silva. Cristiano Postai, se possível, roda Tordilo Negro. Olha aí, ó, vamos ver o que eu acho por aqui, meu amiguinho Cristiano Postai, né? Aqui em Pernambuco, iniciarão as buscas, amigo, pelas pessoas desaparecidas, né? Olha aí, que coisa boa, né? Tem que procurar, tem que procurar, né? Nossos irmãos aí, né? É, Nelson Correia, boa noite, Teixeirinho da Serra, um abraçoado final de semana para a ti e toda a tua família. Obrigado, meu amigo, meu irmão Nelson Correia. Não sai daí que você vai cantar daqui a pouquinho aquela moda boa que você fez aí em homenagem à família Mendes, né? E o Nelson me trouxe, me trouxe essa semana aí, né? Um cardápio aí que eu tô de manhã cedo, quando eu levanto, seis horas, cinco e meia, né? Eu tô batendo os tisão, cinco e meia, já tô lá no galpão batendo os tisão, né? E eu atiro aquele cardápio que ele me trouxe, eu atiro em cima da chapa lá e vou passando no peito, né? De vez em quando, não taio, né? Eita lá, coisa boa, coisa boa. Obrigado, meu amigo, meu irmão Nelson. Eu tô fortalecendo o veinho aqui, né? Se possível... Onde é que tá aqui? Se tiver o velho milongueiro... Aqui já falei, né? Aqui eu já falei, meu amigo, né? Meu amigo, o meu amigo Mauro Souza aí, né? Grande jornalista, né? Tito Antunes, abraço, boa noite, sucesso. Tio Silva, Joivilles, Santa Catarina aí, palanqueado com nós aí, o Tito Antunes da Silva aí, né? Deixa eu ver o Cristiano por trás, já falei. Emanuel, tô tomando um suco de bergamota, amigo bem gelado. É bom também, é bom também, né? Aqui nós comemos até com casca, quer dizer, com casca não. É, mas nós comemos bastante bergamota, né? Eita, lasqueira, deixa eu ver quem mais tá aí com nós. A Vitória da Gaia, não cantou também. Ah, não, mas cadê a música aqui do Nelson? Onde é que foi? Esse meu... Esse meu... Ah, é, pois é. Esse meu... Meu... Meu zara aqui, se governa, né? Eu tinha... Eu tinha colocado agora aqui, se sumiu. Se sumiu. Opa! Vamos tocar isso aqui, vamos tocar isso aí. Era o Vitor Costa? Ah, é o Vitor Costa? É uma apaixonada, é uma apaixonada. Tá chovendo, né? Tá chovendo, vai pros apaixonados aí, né? Vitor Costa, canta pra nós. Pedido de amigo. O meu amor me deixou Há poucos dias atrás Ouvindo as minhas canções Vocês entendem meus olhos Eu estava junto dela Cheio de amor e de paz Sem pensar em aquele dia Aquela que eu mais queria Já não me queria mais Tão triste me despedir Dos seus pais e seus irmãos Quando eu despedi a terra Me acompanho até o portão E pela última vez Eu apertei sua mão Depois parti e fui embora Chorando estrada fora A triste separação Se estás me ouvindo esta hora Ouça bem o que eu te digo Pois quero fazer-te agora Um pedido de amigo Me ajude encontrar uma outra Para casar-se comigo Ansioso aqui eu espero Mas tem que ser como eu quero Bem parecida contigo Que seja da cor morena Cabelos pretos também Que tenha os olhos brilhosos Assim como você tem Inteligente e compreensiva Que me ame e me queira bem Que seja da tua altura Cintura também igual E que tenha aquele gesto Bem correto e natural Simpática e carinhosa E te cedro, te cedro e tal Você não pode entender Com meu pedido sincero Mas quero que compreenda Que só a ti eu venero No mundo não se encontra No mundo não se encontra Outra mulher como eu quero Estou ciente, meu bem Outra igual a ti não tem Por isso eu me desespero A rádio carica velha Uma rádio de uma embaça Não socorreia Canta pra nós Reminiscência Homenagem a família Mendes Amigo Roberto Mendes Escute e preste atenção Pra você um forte abraço E um baita aberto de mão Pra toda tua família Um beijo no coração Rebusquei minha memória Bateu no meu coração Aquele baita daura O teu soldado do irmão Uma das vozes mais lindas Que tinha no meu rincão É verdade, meu amigo nosso correio Era filho de esmeralda Esse baita garrochão Que levantou uma bandeira E segurou com as duas mãos Logo trouxe o parapetro E as coisas do meu rincão O não aperta pariu Se só canção de fundamento Como tudo que fazia Era bom cento por cento Era taura por demais Cheio de puro talento A saudade bate no peito Muitas vezes todos os dias Pra matar essa saudade Assisto a tua família Fazendo neste rio grande Aquilo que o José fazia Escuto vocês cantando Me lembra lá no passado Tudo que o José fazia Chego fica arrepiado O orgulho é de esmeralda Pedaço do meu estado 20 horas e 4 minutos E o bairro continua Deixa que chora lá fora E o bairro continua Sobrando no peito O que eu tenho Que eu tenho E o bairro é de esmeralda O que eu tenho E o bairro também Até que o dia E o bairroרכo E o bairro 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 Vinte horas e cinco minutos Vamos que vamos, que hoje é sexta-feira Vinte horas e cinco minutos 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 Vinte e cinco minutos Vinte horas e cinco minutos Vinte horas e cinco minutos Vinte horas e cinco minutos Vinte e cinco minutos Vinte horas e cinco minutos Vinte 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 e seis minutos Vinte e cinco minutos Do dia desses pra cá, minha vida está mudando Eu comecei a cantar, e o povo já está gostando Gente que não acreditava, ficava me criticando E para esses aí, o meu recado eu tô mandando Dizem que não tenho talento, pra parar de tá sonhando Mas eu sempre acreditei, e agora estou realizando Tentaram me derrubar, mas estou me levantando Mas com a graça de Deus, que está sempre me ajudando Nas minhas cantigas disseram que eu era louco Mas eu sempre periando, nem que fosse saco soco Amanhecia cantando, chegava a ver ficar louco Mas na minha guaiaca, sempre vinha algum troco Eu estou lutando, fazendo acontecer Com apoio de amigos que eu não posso esquecer Quem não me conhecia, agora vai conhecer Através da minha canção, que vai estar no meu CD E a você que está me ouvindo, o meu agradecimento Por escutar o que eu tenho, os versos que eu invento Isso é um dom que Deus me deu Vou aproveitar o talento E aos quatro cantos do mundo Minha voz vai comovendo Olha aí, ó, bom demais, né? Pedro Nelis cantou pra nós aí Vamos ver um recadinho aqui Enquanto bate água lá fora, nós tomemos água quente aqui Cai água gelada lá fora, nós tomemos água quente aqui dentro Dona Regina Adelar está fazendo a gente Ah, tá, aqui já falei, né? Vou sim, dona Regina Conta pra nós, Adelar E o Adelar contou mesmo aqui, olha aqui, ó Venham carne de panela, batata e arroz Barbaridade Mas é o meu cardápio Só faltou aquele raditezinho Com aquele vinagre de colônia Ei, meu amigo Meu amigo Adelar Borges Bão demais, homem do céu, né? É, você fala isso Porque você está meio longe de nós aqui Senão, daqui a pouquinho Nós saímos correndo, batendo na maca e na tua porta aí, né? Mas como é que a gente vai sair daqui, né? São quase 30 quilômetros daqui até lá, né? Chegar lá é só pra lavar a louça, né? Maria Ferreira, dona Regina Vamos lá no Adelar, olha aí, ó Vamos, nós vamos chegar de surpresa lá É, mas se nós chegar lá, já comeu tudo Então nós já pôs a panela Maria Ferreira, vamos dançar, meu povo Olha aí, coisa boa, coisa bonita Vamos arrastar a chinela É, pois é, o paragata, a chinela, qualquer coisa Mas o povo não gosta muito da conversa Mas eu tenho mais alguém aqui Que eu tenho que mandar um abraço aqui, né? Aldacira Moreira Um grande abraço, Aldacira Moreira A Fernanda Bender está aí com nós Um grande abraço A Fernanda Bender Isso, está aí com nós Deixa eu ver quem mais Deixa eu ver quem mais está aqui Rita Moura, lá de Cruzalta Um grande abraço a Rita E também para O Arlindo O Arlindo O Arlindo Santo Rodrigo O patrão Arlindo Aí em Cruzalta Palanqueadinho com nós A Droaldo A A A A A A Palanqueadinho com nós Um grande abraço Um abração para a Eva e para a Raica É, a Aline Razier mandou um abraço para ti também Um abraço bem grande para ti, Aline É, logo no começo do programa E também a Marcela Ribeiro Né, a Marcela Um abração também para você, Marcela Um abraço Um abraço do tamanho do Rio Grande Também para a Maria do Carmo Colombo Né Um abração para a Maria É, para o esposo dela e o seu Neri O seu Neri também É, vamos fazer uma dupla, eu e ele É, Alberi e Neri Ah, vai ficar Bom demais E a nossa amiga A Delma de Italdi Aí palanqueada com nós também Um grande abraço A Vitória da Gaita aí Mandar um abraço Eu tenho que tocar agora a Vitória da Gaita aí, né É, a Vitória da Gaita Aí em bom progresso, né É afiliada do Adelar, né E é depois dessa É depois da É depois dessa aqui? Depois dessa vem a Vitória da Gaita Então tá É afiliada do Adelar, né Afiliada do Adelar, a Vitória da Gaita, né É, um abraço para o seu Vumar E também para a Dona Bianca, né Isso, um abração São os pais dela, né E sucesso sempre aí para a Vitória da Gaita Então, lá é o João Maria Ribeiro Cabo de Reino E depois Vitória da Gaita aí Estampa do Rio Grandense Olha aí, ó Saímos no trote Voltamos na galope Porque hoje é sexta-feira Vamos lá, Maria Adelar Vamos lá Deixa eu queimar as panelas aí, Adelar Vamos lá, Maria Adelar Se inscreva no canal 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 Corre grande, aragano e desconfiado, nunca fui embussalado, isso nunca aconteceu, todo este banco hoje é meu, desde o sul até o norte, sou um herado e muita sorte, sou um jujo que alguém molheu. Eu sou o clarear do dia, também o raiar do sol, sou notas de mi bemol, num dia chuvoso e frio, sou o andejo que surgiu, no arrepente e sem malícia, eu também sou a notícia deste ronco do budil. Sou muito mais, sou aroma, das florestas em primavera, sou cacimba de tatera, sou doce de encomenda, espero até que me entenda, eu sou o amargo do doce, do beijo e desgarrou-se dos lábios de alguma preta. Mas quem eu sou afinal, respondo a pergunta buena, sou tilintar da chilena, do domador afamado, que somos um bom e aborriado, nos corredores da vida, sou peão que chega nida, paixone desaforado, sou grito do quero, quero, sentinela das coxilhas, com clarindos farrufias, num ataque alucinante, sou churrasco do andante, sou descanso da viagem, eu sou a própria imagem do nosso povo imigrante. Sou eu que é a noite calma, ouço o cantar do galo, eu o tropello do cavalo, da parteira da campanha, Sou o borrachão de canha, pra saudar o visitante, que logo ali adiante, essa morena é uma picanha. Eu sou a hospitalidade, da gauchada de agora, sou saudade de outrora, sou crioulo deste chão, sou cuia deste marrão, sou água que está aquecendo, como vocês estão vendo, eu sou a própria tradição. 21 horas e 8 minutos Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho, repontando tradições Repontando tradições, Malvina Ribeiro, a Jacira Borges está aí com nós, Pranda Regina. Boa noite, mana, um abraço muito grande, pra ti, pra toda a família, um abração pra ti, mana. Olha aí, deixa eu ver aqui que eu me perdi agora aqui no recado, deixa eu dar uma olhadinha, Jacira Borges, boa noite, mana. Um grande abraço aí pra Jacira, né? Tá aí palanqueada com nós, né? E toda a família, né? Malvina Ribeiro, querida Pranda Regina, vamos que vamos. Vamos que vamos, Malvina. Roberto Mendes, ensinou o cavalo aqui, lá em Machadinho, né? E deu uma machadada aqui na carreta velha, né? Boa noite, meus queridos amigos, Albeli de Matos e Dona Regina, meio atrasado, mas quero que Deus abençoe... Opa, atualizou aqui. Quero que Deus abençoe sempre vocês, um abraço. A todos, já compartilhei o meu amigo, nosso amigo e nosso irmão, Roberto Mendes aí com nós, né? Um abração pra Sônia, pra Thaís, pra todos os filhos de vocês, Roberto Mendes. E agora ele tomou conta de Machadinho. Ah, que tal? Machadinho lá agora, né? Só se fala em Roberto Mendes, né? Tá lá em Machadinho, né? Coisa boa. Um grande abraço pra ele e pra família aí, que Deus abençoe. Deus abençoe ele nessa nova caminhada, né? Novos ares, né? Novos rumos. É, novos rumos, né? É isso aí, é isso que eu admiro, né? As pessoas buscando sempre, cada vez mais, né? Novos rumos, novos horizontes, né? Isso é bom demais. Deixa eu ver a Vitória Flores, que está aí com nós também, né? A Diná Palmeirinha, um grande abraço a Diná Palmeirinha, né? Um abração, Diná. Deixa eu ver quem mais está aí, que não tem mais ninguém. Põe da Regina, temos quase já encerrando, né? Vamos tocar mais umas duas, três aqui. Vamos encerrar, porque está esfriando bastante. Está caindo a temperatura. Vamos ver o clima a tempo aqui em Caxias, como é que está? Umidade relativa do ar, 100%. 100%, olha aí, ó, né? Temperatura, 10 graus. 10 graus. 21 horas e 10 minutos. Claro, verdade, está caindo bastante a temperatura. Vamos tocar o Adão Oliveira e depois Roberto Mendes, né? É isso? É isso? Então tá, vamos lá. Eu nasci lá na campanha, fui criado no relê. Conheço ali da campanha, sou garruxo, sem porcento. Eu tinha um burro preto, criouro da vacaria. Empacava nas porteiras, a vacoice, a liberirinha. Empacava nas porteiras, a vacoice, a liberirinha. Eu estimo era bagunça. Eu era bagunça que tirava o cabelo, não carregava a cadeira, quebrava todos os cestos. Eleixava, encocodeava e se bandiava com papode, Cordei indo nos meus pés pra tirar a minha do esporte. Cordei indo nos meus pés pra tirar a minha do esporte. O mundo não gostava de esporte. Toda eu fortulhava, dobrando o longo no meio. Rebolhava, encilhava e quebrava todos os arreios. Posteou de gavião, se negava na mangueira. Pra poder pegar o bicho, só tiram os devolhadeiros. O mundo não gostava de esporte. 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 Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho. Repuntando tradições. Valdivino, conserto de refrigeradores, máquina de lavar roupas, TV, micro-ondas, eletrodomésticos em geral. Telefone WhatsApp 054-999-938382 054-3027-3420 ou também pelo site facebook.com.br Valdivino, conserto de refrigeradores, meus amigos. Valdivino, né? Vamos falar um pouco dos nossos apoiadores culturais. Hoje me esqueci a tela e me empolguei aqui. Me esqueci para ainda reagir aos nossos apoiadores culturais, né? Cabelheiro Borges, na Avenida Rio Branco, 1236, Barrio Branco, Caxias do Sul. Fone 99988-1882. Ou também, né? É, olha aí, ó. Não, é só um. É, só tem um. Só tem um, né? 99988-1882. Do nosso amigo cabeleireiro Borges, aí no Bairro Branco, nos Capuchinhos. Erva Mate Diamantina, representante da Serra Gaúcha. Nosso amigo Carlos Desante, na Rua João Bêtega, 1104, Bairro Sagado Filho. Fone 3213-1425. Ou 054, de garupa aí, né? Ou de arreio. 999-34-9401. Eita lasqueira! E deixa ver quem mais aqui é nosso amigo... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nosso amigo, a Serralheria PNG. Do nosso amigo Paulo, na Rua Felicidade. Número 212. Telefone 99688-6117, né? Você quer fazer um portão bem feito? Entra em contato com o nosso amigo Paulo aí, na Rua Felicidade. Número 212, o nosso melhor serraleiro da Serra Gaúcha. Centro Automotivo CRLS, né? Do nosso amigo Clodoveu. 3215-2425. A Silveira, agora é Silveira, né? É, 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 Silveira, né? É, nosso amigo, aí na Avenida Júlio Calegari, mil e vinte. Aí próximo a Visate, né? Aviação Visate ali, né? Transporte Público de Caxias do Sul, né? É, o nosso amigo, a Thalia Mecânica Silveira. Tem guinchos, né? Ele, é, é, reboca seu carro e já leva pra fazer o concerto, né? E o telefone dele é 999-67-3993 ou 3215-2425. Está aí nossos apoiadores culturais. Penta Regina, vamos ler um recadinho? Vamos ensinar os cavalos? Vamos. E já está esfriando demais, já está ficando muito frio, né? Deixa eu dar uma olhadinha onde é que eu parei aqui, agora me perdi aqui. Roberto Mendes, obrigado meus amigos, que Deus abençoe a família linda de vocês também. Bem, estamos juntos, olha aí, ó. Elisabetta Vaz, uma música com o Roberto Mendes, já tocamos, né? Alô, missioneira, boa noite meus amores de apresentadores que quase não consegui chegar no programa hoje, Plantão Cabeludo, muito trabalho, o mais importante que vou assistir agora. Olha aí, ó. Um grande abraço, alô, missioneira, né? Um abração para a Lô, né? Fazendo esse trabalho tão importante, né? Dentro da saúde, né? Isso é muito importante, valoroso. Um dom de Deus, um abração para ti e para toda a família. Que Deus te abençoe, Lô. Bom descanso para ti. Em nome da Lô, aí, vamos, da Lô, missioneira, vamos estender o nosso abraço. A todos os técnicos de enfermagem, né? Isso. E aos médicos que cuidam também da gente. Um abração para todos, que Deus abençoe. E para o pessoal do Hospital Geral, que hoje nós atendemos muito bem, né? Sim, sempre atendem bem a gente, né? Aliás, sempre, né? Sempre, sempre, não só hoje, né? Sempre, sempre atendem muito bem a gente. Isso. Com carinho, né? É um pegar no colo com o maior carinho, né? Sempre incentivando a gente. Alô, missioneira, boa noite. É para a Regina, espero que esteja bem. Estou bem, né? Eu fiz uma quimo hoje, então estou mais, mais assim, reservada, né? Então, mais sololenta, então está difícil dançar um bugio hoje. Mas segue o baile. Segue o baile. Maria Luísa, boa noite para vocês. A dona Maria Luísa aqui do Vila Lobos, né? Boa noite, Luísa. Um abração para ti e para toda a família. É, aí para a Tati, né? E para toda a família. Tati também, um abração para ela. E também para a Sônia Mendes, um abração. Lô, missioneira, mesmo numa canseira, não enfrochemos, balançamos o esqueleto. Com certeza. É verdade, né, Lô? Não podemos se entregar. A Malvina está aí com nós. A Malvina, a Brenda Regina, me manda um abraço. Dois abraços, Malvina, para ti. Que Deus abençoe você e toda a família. Mas vem pessoalmente para receber esse abraço, né? Isso, tem que vir aqui em casa, né? Para dar uma chamada, recebe um abraço. É, Pedro Valpassa está aí com nós também. É, aí o pessoal do Grupo Teixeirinha está aí com nós também. O Valdevino fez... Aliás, eu quero mandar um abraço ao nosso apoiador aí, né? O Valdevino e toda a família dele. Essa semana eu fui visitar o Valdevino, né? E trouxe uma carga de bergamota lá. Mas que tal? A Brenda Regina, eu nunca vi tanta bergamota como tem lá no Valdevino. Ah, não sei se era para falar, agora já falei. Agora já vai... O Valdevino te prepara. Agora os amigos dele vão, né? Ele me deu lá da chácara dele um saco de bergamota. Agora vai ter que abrir as cancelas lá para o pessoal levar um pouco de bergamota. Meu cavalo velho veio rengueando lá, de tanta bergamota lá, né? Eita, lasqueira. Lô, missioneira, eu vi... Eu vi, tadinha, não frouxa, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, Lô. Amém. Lô, um abençoado final de semana para você. Descansa, né? Descansa que tu tem que estar inteira para cuidar dos doentinhos lá, né? Com certeza, né? Um grande abraço a todos, né? A Pedra Regina. Com certeza. Eu quero mandar um abraço também para a Duda, que deve estar lá, né? A Duda. A Duda. A Vitória da Gaeta. Um abração para ela, para a Bianca, o seu rumo lá. Um abração, né? Do tamanho do Rio Grande para esse pessoal todo aí. Agradecendo também as compartilhações, né? As palavras de incentivo de vocês todos. Muito obrigado mesmo. Isso vale um monte para mim, né? Para continuar nessa estrada, guerreando, né? Sempre. Muito obrigado. Olha aí, um abençoado final de semana a todos. Nosso muito obrigado. Vamos encerrando mais um programa, repontando as ações. Prometendo, se o patrão vai permitir, segunda-feira estar aqui de volta junto com vocês. Porque nós não podemos ficar longe de vocês. De jeito nenhum. Hoje eu estava lá no Hospital Geral. Estava preocupado com o programa. Eu não tinha feito uma prelice. Não tinha ajeitado nada, né? Mas cheguei aqui na correria. Passei correndo por Barto Chuveiro. Porque eu não posso. Não dá para parar muito em Barto Chuveiro. Com o guarda-chuva, né? É, com o guarda-chuva, embaixo de Chuveiro. E já vim para cá fazer uma prelice para os amigos aí. Então, nosso muito obrigado pelo carinho de todos. Um abençoado final de semana. E até segunda-feira. Até segunda-feira. Gratidão a todos. Muito obrigado. Um domingo maravilhoso para vocês. Um sábado e domingo, né? Abençoado. Preta, um abraço para a Laurinha, que está ali com nós ainda. Abração, Laurinha. Tamanho do Rio Grande para ti. Muito obrigado por compartilhar e por estar aqui com a gente. Isso aí. Saímos no trote e voltamos no Galápia. A semana que vem, se assim o patrão permitir. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Vinte e uma horas e vinte e quatro minutos. A Rádio Carreta Velha, uma rádio de mão baixa. Visite nosso site, radiocarretanelha.com Quem já viu chegar ao fim, ou foi lindo o meu rincão? Quando lembra tem saudade e é muita recordação. É uma noite de alegria do começo até o fim Quando chega a madrugada o gaiteiro canta assim Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora O dia está clareando e eu preciso ir embora Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora O dia está clareando e eu preciso ir embora Depois que o baile termina Ele despede a rapaziada Com barulho